A necessidade deste foco. E eu não tenho nenhuma dúvida pela preocupação social que a presidenta Dilma Rousseff tem com esses aspectos, lançou recentemente um programa de âmbito para a redução da pobreza no país, que a questão educacional é fundamental, senador, não apenas para a questão da inclusão econômica, o apagão do recurso humano que nós aqui tanto referimos, mas ela é fundamental para a inclusão social. Não há inclusão nem cidadania sem o direito à educação de qualidade. Então, é um compromisso que nós todos aqui teremos que assumir junto com o governo, não podemos partidarizar esse debate, nós temos aqui dar qualidade. Aliás, no início da tarde de hoje, estive, senhor presidente Ataídes Oliveira, participando de uma audiência com o ministro Fernando Haddad, ministro da Educação, com o prefeito da cidade de Soledade, que é uma das regiões mais pobres do meu estado, em que está pretendendo, já com o projeto apresentado há dois anos ao Ministério da Educação, para obter um campus da Universidade Federal de Santa Maria, naquela cidade de Soledade, que é conhecida pela uma feira muito grande nacional, chamada Exposol, de pedras preciosas e semipreciosas. Pois o ministro acolheu, dando duas alternativas, e dentro de dois meses, no máximo, haverá uma solução para este pleito, em relação a um interesse fundamental daquela comunidade, de mais 16 municípios de toda a região. Também, outro projeto também de campus é para a cidade de Cachoeira do Sul, no coração do Rio Grande, e da mesma forma, também projetos envolvidos pela Universidade Federal de Santa Maria, nos dois casos. Foram projetos tecnicamente muito bem elaborados, não há nenhuma discussão técnica sobre isso, está também o envolvimento da comunidade, do setor empresarial, do setor econômico, e, sobretudo, do poder público municipal, no caso da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul e da Prefeitura Municipal de Soledade, cujo prefeito é do meu partido, Gelson Cainelli, com quem tive a oportunidade de estar presente na reunião de hoje, com a presença de deputados de vários partidos e o coordenador da bancada, deputado Paulo Pimenta. Então, nós estamos, digamos, dentro deste foco, que é a palavra correta, como disse o senador Cristóvão Buarque, o foco no investimento maciço na educação, e eu acredito que, na decisão da presidenta Dilma Rousseff, ela irá considerar, sim, por conhecer bem a realidade do Rio Grande do Sul, que será através dessa expansão do acesso do ensino, não só o ensino técnico, pelos centros tecnológicos, mas também, isso é o ensino profissionalizante, mas também do ensino superior, que é tão importante.